Bora! Vamos que vamos! Vamos agabar, vamos agabar, mano! Bora! Ó! Aqui a gente vai com muita tranquilidade. Ontem a gente foi muito bem, hein? Na live, né? Isso aqui parece o goleiro Santos, né? Parece o Pedrinho também. Parece o Pedre também. Não tem nada a ver com o Pedre. É um meio campo. Parece o Bruno Guimarães? Não é, né? Não é da Premier League, nem é da Liga. Isso aqui é o Torreira. Também não é do Cáutio. Isso aqui é o Ozil. O Ozil nem tá no jogo. Isso aqui é o... Isso aqui é o Hazard. Da Bundesliga, pelo menos. Ai, caralho! Não é do Borussia. Pô, não é o Muziara, né? Não é do Bayern. Opa, opa, opa! É o Kimmich. Agora clareou. Clareou, clareou, clareou! É... Danúbio. Quem começou no Danúbio? Luiz Soares. Luiz Soares começou no Danúbio? De bala. Cavani. Ai, ai. Brasil! Zagueiro Gil. Ué, isso aqui é... Matheus Vargas do Fortaleza. Matheus Vargas do Fortaleza. Isso aqui é... Isso aqui é Diego Giras. Não é, né? Isso aqui é Diego. Isso aqui é... Isso aqui é Yuri Alberto. Não é o Fortaleza, não, pô. Isso aqui... Isso aqui é... Igor Gomes, São Paulo. Parece o Igor Gomes, não? Ele é meio campo. Isso aqui é... Do Botafogo? Quem é esse cara, velho? Ainda tá no 5 de 8, aí. Não vou... Não vou colar, não, aí. Esse Pikachu... Mano, não é o Pikachu porque ele é do Fortaleza. Sei lá, o Pepe. Não sei, não sei. Não sei. Quem é esse cara, velho? Pô, que merda. Eu não faço ideia. O Pepe já foi. É o Caio Cesar. Cara, eu não sei quem é esse cara, velho. Alguém me dá uma cola? Gabriel. É... Giovanni. É Paulo. Paulo... Paulo, não. É o... É o... É o... Landstein. Com C? Tem muitos aqui. Pô, não faço ideia, mano. Vou botar esse cara aqui e é isso. Desculpa. Rafael Gava, velho. Dava pra tentar saber, mas também não dava muito, não. Vamos lá. Arsenal 4 Norwich 0 2020. Caralho, isso aqui é Giroud? Não. Caralho, isso aqui é Lacazette? Sim. Não sei nada. Bizarro. O Arsenal... Com todo respeito ao Arsenal, cara. Caralho, por que eu comecei a fazer esse? Eu podia só falar assim... Pô, galera. Foi mal. O Arsenal eu não vou fazer não, tá ligado? Eu não faço ideia. É o Ramsdale. Eu não faço ideia quem são os goleiros, mano. Eu não sei ninguém. Mas o Lacazette eu acertei legal. Aqui é o... Vamos lá. Aqui é o... Milano Martínez. Aqui é o... Aqui é o... Jorge Lucas. Davi Luiz. Jorge Lucas. Davi Luiz. É... Juninho. E... Edu Daraceno. No meio. Chaca. É... Carlinhos. Opa. Não é isso, né? Nem é assim que escreve. É... Cel... 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 Cebados. E... Aqui na... Na... Aqui é... Pedrinho. Acorda. Aqui é... Ni... Aqui é... Ni... Niore... Ni... Nioremo. Aqui é ele. Todo mundo sabe, né? Bi... Bin... 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 Rani... Bin... Vier... Vieru... É... Aqui é... Marquim. Aqui é... Aqui é... Aqui é... Aqui é... Rei... Aqui é... Aqui é... Rani... Aqui é Nel... Aqui é Nel... Nel de... Como é que eu não sei de nada? É, deu o Nedim, pô. Oh, 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 oh! B? Pô. Pô, desculpa, eu não sei. Vou botar um double L aqui. Ô, belarim! Eu fui... Que vergonha, velho. Vou escrever o nome do cara, o nome dele na minha frente e eu não tava pegando legal, né? Aqui é o... Aqui é o Muileira. Aqui? Mustaf, eu não vou botar Mustaf. É o Mustaf. Moleque, o Mustaf jogava no Arsenal em 2020. O Arsenal acabou. Faz tempo, né? E aqui é... Nakolassir. Nakolassim. Hmm... Hmm... Silan... Onde é o remédio, hein? Sinalo... Sinalolan. Volar... Volar! Volar se o... Ab. É o Colasi... Não é possível. Caralho, o Arsenal tem que acabar, pô. E no ataque, ele. Mozant... Nestor, do São Paulo. Nelson. Que? Quem é esse cara? Pô, eu dei um grito aqui. Foi mal. Quem é esse cara, velho? E aqui ao lado, é o Bamaeang. Ganhei! Ganhei, porra! Eu sei muito... Vou testar outras palavras. Quem é esse Nelson, mano? Como é que se acerta esse Niang aqui? Não tinha como, porque tem um A errado, idiota! Miral, pô. Opa! Rimar? É meu sonho? Opa! Calma. Timar não é. Mimar, você é memada. Simar também não é. Kimar, Vimar, Zimar, Fimar, Simar... Não existe um jogador com esse nome. O jogo tá roubando. Tô maluco? Vimar. Ai! Aymar! Não pensei na possibilidade de repetir, velho. Burrice demais. Gênio Aymar. Caralho, o gênio Aymar, mano. Tchau, 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 tchau.